Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo de tempo que eu volto com vocês com mais um Assassin's Creed Valhalla e tamo aqui Tamo aqui Tamo aqui até no barco aqui, vocês tamo vendo aí Vamos lá, não sei Vamos ver o que vai ser aqui Negócio é o seguinte Vocês viram que a gente começou a caçar o pessoal da ordem Vamos lá, vamos pro próximo aqui Próximo da ordem, que é a última aqui dessa linhagem aqui É o sino Ele vai liberar a última pista lá pro Pro chefe do Dessa linha aqui Certo Então A pista do sino A próxima Pista que a gente vai encontrar Sobre quem ele é É um bloqueio concorrente do rio Ember Certo Quer ver Vamos abrir a carta aqui Referente ao sino Sei que parece divertido que ele dora um sino de verdade para a alusão da alcunha Mas estou perdendo a paciência com suas pilhérias Qualquer forma A prevenção é um bloqueio de corrente e recebesse um sino de igreja majestuosa Avisa o sino que o capital guardará As instruções Dele antes de enviá-lo pelo rio Ember Assim que a gente encontrar ele Descobrir quem ele é e assassinar A gente vai liberar Quem é o rastelo Que no caso é uma mulher Eu vou seguir pelo rio Apesar de eu não necessitar Mas é porque A gente está aqui A gente vai entrar Está aqui Eu vou passar por aqui Para descer Para cá Acredito que o bloqueio Que esse bloqueio de Ember É que é o tal do bloqueio Que tem um sino Liberou Não, não, não liberou Eu vou passar por aqui Eu vou passar por aqui O que é o tal do bloqueio de ember Eu tenho que ser cuidadoso agora. Tá, passei e não foi aonde que a gente viu. Eu tenho que ser cuidadoso agora. Eu tenho que ser cuidadoso agora. Eu tenho que ser cuidadoso agora. Por que não? Eu tenho que ser cuidadoso agora. 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 Por aqui Não se engano, guarde os dois lá Seja bem, guarde os dois Não se engano, guarde os dois Cadê os dois? Posso fazer dois e um Não invadi o Aí o que eu vou fazer Vamos fazer um Vamos fazer um Um bem Bem bolado aqui Um, dois e um Que é o seguinte Vamos invadir Fazer uma corzão no É ao mesmo tempo a gente mata O nosso alvo Um, dois e um Como é que eu vou fazer Ah tá, é lá do outro lado Tá não, eu tô no Que outra coisa Run up Um, dois e um 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 Vai ter bastante matéria-prima Tem um pra lá Agora tem que dar um jeito de subir Um, dois e um Um, dois e um Um, dois e um Alguma coisa aqui embaixo Alguma coisa aqui embaixo Ah lindo Não precisa ter feito isso, né Não precisa ter feito isso, né Um, dois e um 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 Tem bastante aqui para pegar Tem bastante aqui Hum, tá Tem bastante aqui Tem bastante aqui Tem bastante aqui Tem bastante aqui Vamos lá Give me a hand Tem bastante aqui Tem bastante aqui Não tem algo Tem bastante aqui Hey, come here a moment Give me a hand Agora sim Vamos lá With me, brother I'll stage your welcome Remain steadfast Vamos lá 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 Eu tenho um pra cá, cabrão. Eu tenho um prazer. 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 Fora pegar o Esses Esses Devotos O principal São os principais Então a gente vai lá pra Pra cá A gente vai lá no próximo vídeo Se vocês gostaram Deixem o like, se inscrevam no canal Até a próxima com mais um vídeo Valeu Alguma coisa aqui Perdida no monastério Ali pra cima E aí 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 Será que a gente não veio Ali em cima Agora pegamos tudo E aí 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 Vai ficar sem vingança. A gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.